Fala pessoal, Rony aqui novamente para trazer mais um vídeo para vocês, e dessa vez galera, eu trazendo aqui um novo update do Sonic Speed Simulator meus amigos, sim, chegou aqui um novo update, e esse novo update trouxe quem, 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 trouxe o Vector, aquele cara que fica fazendo remix lá né, o DJ, tuts, 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 quero ver, e é o seguinte galera, antes de mais nada, eu gostaria de pedir aqui like para quem apoia esse canal, e quem não é inscrito, inscreva-se no tipo de sininho, você já vem vendo meus queridos inscritos, meus queridos anjos, e vamos lá, é o seguinte galera, o evento do Vector é um dos mais difíceis, ou se não o mais difícil, porque a galera né, os jogadores do Sonic Speed Simulator pediram mais diversidade, mais dificuldade para fazer os eventos né, então a GameFan atendeu, e deixaram o evento bem difícil, bem diversificado e bem complicado para vocês fazerem, então, terão 6 etapas aí no vídeo aí né, para vocês fazerem, deixarem aí na descrição certinho as etapas, e vamos começar pela primeira que é coletar alguns tipos de documento tá, eu vou mostrar aí para vocês em vídeo a localização desses documentos, vamos lá, etapa 1 tá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Na segunda etapa, galera, o que vocês terão que fazer? Vocês terão que competir com o Jet numa corrida e vencer ele, obviamente, né? E assim, eu recomendo que vocês façam a corrida num servidor vazio, porque caso não caia o Jet, vocês vão lá, saem da corrida e entram de novo, tá? Mas como vai estar num servidor cheio, provavelmente por conta do hype e da atualização, vai ser meio difícil, né? Mas eu recomendo que vocês procurem fazer corrida ou elaborar com as pessoas ali no servidor que vão na corrida da Metal City, porque na Metal City o Jet vem 100% lá, tá? Se vocês forem na Emerald Coast ou na City Escape, pode diferenciar, pode vir o Jet, pode vir o Metal Sonic, sabe? Então não queremos essa outra porcentagem de vir o Metal Sonic, tá? Queremos 100% o Jet ali na corrida. Então vão na Metal City e vençam na corrida, beleza? E são três vitórias, tá? Não pode perder pra ele. Eu recomendo que vocês façam a corrida dessa maneira que eu estou fazendo, tá? É a minha recomendação, que vocês vão por esse caminho aqui, que vocês irão vencer os jogadores e o Jet com facilidade, tá? E é o seguinte, tá? Vocês pulam, façam manobra e buscam. Pulam, façam manobra e buscam. Pulam, façam manobra e buscam. Fazendo dessa forma aqui, vocês irão concluir a corrida rapidamente, irão vencer o Jet e será fácil, né? Caso vocês tenham dificuldade de entrar na corrida, tem vídeo meu aqui explicando como que faz pra carregar a corrida mais rapidamente, tá? Eu recomendo que vocês vão lá no lugar do Eggman, na batalha do Eggman e inicie a corrida por lá, tá? Que vai carregar mais rápido a sua corrida, beleza? A terceira etapa é para vocês conseguirem mais documentos. E aí vocês devem pensar, putz, eu já peguei tudo que tem na Grand Hill. Relaxa, calma. Vai lá na Lost Valley e comece a pegar os documentos por lá, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui os lugares que tem os documentos e aí você só tem que pegar, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui, 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 beleza? Tchau, tchau. 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 Nossa senhora, hein, René? E é o seguinte, vocês pediram mais diversidade e dificuldade nos eventos, né? Então eles trouxeram, né? Pega aí mais documentos aí, agora na Emerald Hill, beleza? Vou mostrar para vocês aqui em vídeo a localização desses documentos aí, beleza? E aí 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 Tchau, tchau. 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 A sexta etapa e última vocês terão que vencer o Eggman, tá? Eu recomendo que vocês tenham o Tchau e Trail muito poderosos que tem dano, tá? A minha recomendação é o Pink Tchau, obviamente, né? Que ele é o mais poderoso, assim, em balanceamento entre força, anéis e XP. Então, fica aí a minha recomendação pra vocês conseguirem derrotar o Eggman aí, tá? Caso você esteja fraco, recomendo que você vá em grupo, tá? Porque tem muita gente que joga aí e já tá forte. Então, recomendo que você vá em grupo para derrotar o Eggman, beleza? Tchau, tchau. Tchau. Terrotando o Eggman, vocês conseguirão o Vector. Parabéns, galera. Vocês conseguiram o Vector aqui nesse evento mega complicado aqui, porque é muitas etapas. É uma diversidade enorme aqui para cada etapa aqui, né? E vocês conseguiram o personagem e eu fico feliz, né? Fico feliz em ajudar vocês aqui no vídeo, beleza? Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele gostei para apoiar o canal. E quem não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho, pô. Vocês já vêm vendo meus caras inscritos. E, bem, esse vídeo foi complicado, hein? Mas eu fico feliz, né? Por ter ajudado vocês. E vocês devem estar felizes também com o personagem, beleza? Um grande abraço para todos vocês e se cuidem, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Um grande abraço para todos vocês. Um grande abraço para todos vocês.